Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Gente, eu tô abismada aqui com uma coisa, mas depois eu comento com vocês. Eu queria mostrar, fazia muito tempo que eu não gravava vídeo de comprinhas com vocês, né? E eu comprei algumas coisas, e eu também ganhei algumas coisinhas no dia 1º de maio. O primeiro domingo de maio, aqui na Espanha, é o Dia das Mães. Então, eu fui e eu aproveitei, que era o Dia das Mães, eu escolhi umas coisas, o Paco comprou pra mim, o Paco e a Bia, logo eles me deram outro presente. Então, se eu quero mostrar pra vocês o que eu comprei pra mim, não tem como eu mostrar o que eu comprei pra minha sogra, porque também fui das mães, e a gente comprou uns presentes pra minha sogra, mas não tive tempo de gravar pra vocês verem. Então, eu vou mostrar os meus. Primeiro, eu vou começar com essa camisa da Zara. Como a gente comprou uma roupa pra mãe dele lá na Zara, eu aproveitei, né? Falei, ah, gostei. Ah, você gostou? Ah, então leva. Sabe, que ela... Então, assim, é uma camisa, ela é mais larguinha atrás, a manga dela é muito bonita, e sem contar que ela é bem delicada, sabe? Ela é... Você vê, assim, que ela é bem trabalhadinha a renda dela. E na época tava fazendo ainda friozinho, eu falei pra gente sair de noite isso aqui com uma calça jeans. Eu já usei ela, não tenho nenhuma foto, senão eu ia colocar uma foto aqui pra vocês verem como ela fica, mas eu gostei. E o preço dela foi R$29,90. Aí, na C&A, eu nunca gostei de nada da C&A. Nunca. Aí, eu entrei na C&A e vi esse top aqui, e eu amei. Não sei porque eu só... Ah, e depois eu cheguei em casa e falei, meu Deus, só tem o azul. Só tem o coisa azul. Eu comprei um monte de coisa azul e rosa. Então, esse verão agora eu tô de mais azul. Então, aí eu comprei essa. Ela também é estilo um linho. E aqui embaixo, ela dá um nozinho, assim, sabe? Um nozinho. E ficou muito... É um tamanho 40. Ficou bem bonito também, com uma calça jeans, com um shortinho jeans, um shortinho branco. E ela tem aqui uns botões na frente. E o preço dela, R$19,90. Gente, isso é muito barato por estar na C&A, sabe? E eu nunca... Eu gostei também dos vestidos longos da C&A. Eu fiquei apaixonada. Então, assim, eu gostei... Esse ano, eu gostei muita coisa da C&A. E essa aqui também eu gostei, porque ficou bem legalzinha, bem... E... Ganhei esse... Não sei se eu vou conseguir mostrar. Ele é meio... A manguinha dele é assim, dobrada. Pra vocês verem aí. Ele tem... Ele é um blazer. Ó. Ele é um pouquinho largo. Vou tentar postar uma foto com ele. Gente, e ele é muito... E ele é estilo... Ele não é linho. Ele é um tecido, assim, bem diferente. Eu não sei que tecido é esse. Eu não sou meio... Boba pra tecido. Porque eu não sei muito bem. Eu só sei o que é suplex. Poliamida, suplex, a santa constância. Só sei coisa de biquinho. Já de roupa... E o... Ele é o tamanho XL. GG. E o preço dele, gente, R$29,90. Ele é da Stradivarius. E eu gostei. E esse foi o meu presente do dia das mães. E ele tem um bolsinho falso. O bolsinho dele não é verdadeiro. Então, assim, eu vou tentar postar uma foto com ele. Pra vocês verem. E atrás, ó. Ele é todo liso. Atrás. Ele não tem aquele aberto aqui. Que tem alguns blazers que são abertos. E eu gostei. E ele tem uns botões, ó. Peraí se eu consegui mostrar os botões. Ele tem quatro botões. Aqui e aqui. E lá tinha esse... Essa cor rosa e um verde. Eu falei, o verde? Onde que eu vou com o verde? Rosa pega mais comigo. O outro era um verde, verde, verde. Botelha mesmo. Um verde, sabe? Da bandeira do Brasil. Aquele estilo. Então, assim, eu gostei mais do rosa. Aí eles me deram esse rosa. E também... Deixa eu pregar ele aqui. Que foi o meu melhor presente. Que o marido falou que esse é presente de Natal. Ano novo. De... O ano inteiro. Falou assim que não pensa nada mais o ano inteiro. Eu ganhei um iPhone. Pela primeira vez, gente. Em 15 anos da Espanha. Eu tenho um iPhone. Ele é o último. Um iPhone 13. É... Ai, foi presente. Mas eu posso falar o preço. 909 euros. Foi o preço dele. Ele é o tamanho normal. Vou mostrar ele assim pra vocês verem. Aqui eu coloquei... Não, saiu ali. Ó, ele é assim. Eu tô apaixonada nele. Porque, assim... Ainda estou usando o outro. Porque esse daí eu posso gravar só com a cama frontal. Não, não com a vertical. Então, assim... Eu tô usando ele ainda. Gente, mas eu nunca imaginei que tudo pra esse telefone é caro. O... Um protetor daqui da frente. Ui! Esse protetor... Deixa eu bloquear ele. Pera aí. Esse protetor... 18 euros. É... O protetor aqui... Eu consegui comprar na Amazon. Eu comprei esse... Daqui tá colado nessa capinha. Porque eu não consegui colocar. Então, ele tá colado nessa capinha. É... 6 euros... 6 euros 4 protetor da câmera. Essa capinha eu comprei na Shein. Não, na Shein não. No AliExpress. Eu paguei... Nessa capinha... Aí veio essa outra capinha que acabou de chegar. Chegou hoje. Chegou esta. Esta capinha. E esse negocinho aqui. Que aqui tá usando muito esse... Pra segurar. Eu paguei... 5 euros e 60. Nos três. Chegaram por separado. Não sei porquê. Mas... Foi 5 euros e 60. Aí... Eu comprei o... Só vem o cabo dele. Não vem aquela... A cabecinha de você colocar na tomada. Aqui lá eu paguei 16 euros também. E a minha patroa... A minha patroa... A minha vizinha aqui trabalha na tenda das carcaças. Las carcaças. Que são as tendas de telefone daqui. É... O preço dessa daqui era 18 euros. Ela conseguiu pra comprar pra mim por... Não, 16 euros. Ela comprou pra mim por 8. Ela pegou pra mim pelo preço da... Que vende pra ela. 8 euros. Então, assim... Tudo é muito caro. Ó... Tá aqui o papel. Chegou hoje. Tudo é muito caro. Ah, eu tinha até esquecido aqui também. Que eu comprei esse short. Hoje. Paguei 18 euros. Só que eu vou trocar. Porque ele ficou... Ficou bom. Mas eu gosto de frouxinho. Então, eu vou trocar ele. Por um tamanho maior. Mas eu já vou mostrar aqui pra vocês. E o preço dele foi 18 euros. 17,99. Ele ficou bom. Ele é um 42. Mas eu vou trocar. Porque eu gosto de mais frouxinho. Ele ficou um pouco apertado. Assim... Muito pegadinho nas pernas. E eu não gosto. Ele é assim. Aquele estilo alfaiataria, né? E atrás ele é assim. Ele é um pink mesmo, gente. Ele é essa cor que tá aí, ó. Esse... Essa cor que tá aí na câmera. Então, essas foram as minhas comprinhas. Eu estou... Gente, vou falando do telefone. Eu tô apaixonada. Só que... Aqui ainda eu não coloquei nada. Não tem nada. Só tô fazendo fotos. Pra fazer foto. As fotos dos biquínis ficam perfeita. Perfeita. Olha que eu tive já um celular bom. Que foi o S8. Quando ele lançou, eu tive... Eu comprei ele também. Novecentos e pouco. Acho que eu paguei. É... E ele era muito bom. Foi quando eu cruzei a... Fui passar a rua. O carro passou por cima do telefone. É... Mas... Igual essa câmera aqui. Não tem... Não... Não... É perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. Vamos ver se ele entra aqui. Olha que legal. Olha como que ele ficou nessa... Nessa outra funda. Essa é boa porque, assim... Amortece se cair, né? Ah... Olha aqui. Acabei de descobrir. Você pode fechar a câmera pra proteger ela. Aí você só usa... Quando você for usar ela. Nossa, amei essa capinha. Melhor de todas. Vamos ver se não arranha, né? É dura pra... Pra colocar pra lá. Adorei. Então, pessoal, é isso. Essas foram minhas comprinhas. Vocês viram que eu já não tô fazendo tanta compra igual que eu fazia antes. É... Eu tô evitando... Eu tô... Eu... Como se diz? Eu tô... Eu... Primeiro eu uso aquilo. Eu preciso. Eu necessito. Eu desejo. Gente, então é isso. Essa era a minha necessidade. Realmente eu precisava de um telefone bom pra gravar. Só que eu tô achando... Na gravação... Por isso que eu falei primeiro. Eu me vejo muito melhor nesse vídeo agora do que no outro vídeo que eu vou soltar. Por exemplo, eu tô gravando isso hoje. Eu gravei outro vídeo faz 10 minutos com o iPhone e eu não achei... Eu achei minha cara. Um vídeo de recebidos do... Do Boticário. Eu achei meu rosto muito manchado. A câmera parece muito viva. Então, assim... Essa, pelo menos, dissimula mais um pouco o meu rosto. Já que eu não gosto muito de me maquiar. Essa já... Não percebe tanto. Então, eu precisava de um telefone bom pra gravar até os mesmos vídeos pra vocês. É... E eu acho que eu merecia também. Igual eu falei pro Paco. O Paco falou... Você acha que você merece? Eu falei assim... Sim, sim. Mereço. 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 Porque, assim... Pra Bia, ele já tinha comprado dois iPhones. Ele comprou o 7. Era o 9 que tinha saído. Então, ele comprou o 7 pra ela. Aí, era o 12 que saiu. Ele foi e comprou o 11 pra ela. Então, se ela teve dois telefones bons... Até o 7 dela, ela... Arruma o meu 7 e usa. Eu falei... Não, eu quero um telefone novo. E eu falei... Eu mereço. Presente de casamento. Presente de aniversário. Não seja. Mas eu mereço. Então, é isso. Foi esse o meu presentinho de... Já pro ano inteiro. Que ele me deu. Diz ele, né? Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu, ultimamente, eu não tô comprando muita coisa. Ai, eu comprei um presente pra Bia. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas se eu mostrar, ela vai ver. Mas eu vou mostrar. Pera aí. Mãe é besta, né? Mãe vai comprar as coisas pra ela. Eu fui comprar pra mim. Que eu queria uma calça. E acabei comprando pra ela. Mas é tão bonitinho. E ela tem que aproveitar. Porque ela tá bonitinha. Tem corpinho. Então, tem que usar mesmo. Comprei esse top. Ele fica abertinho, assim. Na frente. Gente, R$9,99. Dez euros. R$9,99. Esse da Bresca. Ela nunca me pede muita coisa. A única coisa que ela me pede. É, não pede, né? Ela não pede coisa assim. Mas pedindo outras coisas. Mas é filho, né? Então, a gente vê. A gente compra. A gente olhou. Eu olhei. E falei, nossa, cara da Bia. E tinha esse e um preto. Como ela tem muita coisa preta. E ela usa muito preto. Eu falei, não. Vou levar o laranjado. Pra ela. Ela parece... Eu mostrei até um pouquinho assim. Falei, ela não falou nada. Falei, mas eu vou levar assim mesmo. Então, eu vou fazer surpresinha pra ela. Que eu comprei isso aí. Pra ela. Gente, então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.